Vamos lá ler mais Relatitos. Olá, Isa. Vamos ler este daqui. Um amor além da vida. Oi, Ana, sou eu novamente, a fulana. Esse relato que irei contar se passou comigo há 10 anos. Para que entenda um pouco o que eu vou contar, começarei o meu relato contando um pouco da minha história. E adianto que esse relato é um pouco grande. Ele é médio longo. Aviso que os nomes estão trocados. Ah, e agradeço por ter lido o meu outro relato. Fiquei muito feliz, espero que leia este também. Peço perdão caso tudo não tenha sido tão bem explicado, porém escrevo meus relatos no bloco de notas do meu celular. Ana, atualmente eu moro no Pará, porém nem toda a minha vida foi vivida aqui nesse estado. Irei começar com uma grande tristeza, que foi a perda do meu avô em 2010. Meu avô... Os nomes já estão trocados, ok. Meu avô Valdemar faleceu de câncer, lá no Maranhão. Infelizmente descobrimos de última hora o seu câncer, pois o meu avô se recusava a ir ao médico e fazer exames. Creio que com medo de descobrir algo. Depois de muita labuta com meu avô, minhas tias conseguiram que ele fosse ao médico. Ele estava sentindo muitas dores. Enfim, pra nossa tristeza descobrimos o seu câncer. E o médico afirmou que ele não tinha muito tempo de vida. Não contamos a ele pra não lhe abalar mentalmente, né, e fisicamente. Um adendo, Ana, meu avô era como um pai. Foi ele quem me criou desde a infância. E creio que continua cuidando de mim até hoje. Então, em menos de um mês, o meu avô faleceu. Descobrimos essa maldita doença no final de abril e em maio, dia 24, ele faleceu. Bom, Ana, fomos avisados de seu falecimento. Estávamos a caminho do hospital. Quando chegamos ao apartamento em que o meu avô se encontrava, foi uma tristeza sem fim. Eu nunca vi a minha avó tão triste como o vi naquele dia. Minha mãe não saía de perto do corpo. Minhas tias, como estavam mais firmes, é que foram cuidar dos preparativos para o velório. Já que, quando se morre em hospitais, já sai com certidão de óbito e não precisa passar pelo IML. Meu avô pediu para ser velado em nossa casa. Mas aí, Ana, vocês me perguntam. Tá, onde está a parte sobrenatural? E eu digo, calma, que vamos chegar nessa parte ainda. De volta ao relato. Bom, Ana, aconteceu o velório. Teve o enterro do meu avô. Fomos para casa. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, pois não acompanhei o enterro. Desde pequena, eu tive crise de ansiedade. Então, por esse motivo, não deixaram que eu participasse. Bom, agora vem a parte sobrenatural. Eu sempre tive o dom de ver coisas. Ouvir e sonhar. Então, alguns meses depois do falecimento do meu avô, eu sonhei. Sonhei que era noite. Eu estava assistindo TV na sala, quando dois homens entraram na sala da minha casa, acompanhando o meu avô. Esses homens tinham vestes brancas, porém eu não conseguia ver os rostos. O meu avô, então, estava vestido com a mesma roupa em que estava vestido em seu velório. Um terno branco com uma camisa amarela. Eram as cores que ele gostava. Então, eu perguntei para ele, vô, o senhor está vivo? E ele me respondeu, sim, meu amor, estou vivo na eternidade. E só vim aqui buscar a minha véia. Logo acordei do meu sonho. Minha avó estava cuidando de seu jardim, onde tinha jasmins. Espera aí. Logo acordei do meu sonho. E minha avó estava cuidando de seu jardim, onde tinha jasmins e rosas, meninas, tão lindas e tão cheirosas. Logo contei a ela sobre o sonho. Ela chorou, pois senti a falta do meu avô. Lembra que eu falei que ele faleceu no mês de maio? Então, exatamente no dia em que ele faleceu, se completava 53 anos de... Eles completavam 53 anos de casados. Era um amor além da vida. Minha avó se confortou e falou que logo estaria ao lado de seu grande amor. E eu falei para ela virar a boca para lá, porque eu já tinha perdido um. Eu não queria perder ela também. Bom, Ana, após o primeiro ano da morte do meu avô, minha avó teve que fazer uma cirurgia de vesícula. Onde foi encontrado um tumor benigno. Aí os médicos removeram, porém não encaminharam ela para a quimioterapia. Então, no final do ano de 2011, minha avó descobriu um câncer também. Ficamos todos abalados. Pensávamos que não podíamos deixá-la passar pelo mesmo que meu avô passou. Então, tratamos de colocá-la no melhor hospital, com os melhores médicos. Logo, ela se recuperou, porém não poderia ficar comigo mais. Pois estava muito abalada. Assim, então, ela decidiu me levar para a casa da minha mãe. Espera aí. Logo, ela se recuperou, porém não poderia mais ficar comigo. Pois estava... eu estava ou ela estava muito abalada. Sendo assim, ela decidiu me levar para a casa da minha mãe. Passei três meses longe da minha amada avó. E quando retornei à minha cidade natal, eu não a reconheci. Pois ela estava muito magra. O câncer dela tinha se agravado bastante. Dali em diante, eu pensei que eu não poderia perdê-la. Então, ela me deu um abraço. Foi o nosso último abraço. E uma semana depois, ela faleceu. E aqui começa a segunda parte sobrenatural. Eu estava me preparando para ir ao hospital para ficar com ela. Quando chega em casa... Quando chega em casa a minha tia e a minha madrinha, nos avisando de seu desencarne. Meu mundo caiu ali. Era mês de maio. Há exatos dois dias do início do mês. Peraí. Era mês de maio. Há exatos dois dias do início do mês. Peraí. Do início do mês de abril? Mas ela faleceu no mês de maio. É isso? Há dois dias do início do mês? Não entendi. Eu só sabia chorar. Meu coração doía tanto, pois ela tinha partido. Eu ouvia sua voz me chamando para comer, como quando eu era uma criança, sabe? Então, aquilo apertava meu coração como se tivesse sido esmagado. Seu velório não foi na nossa casa como o do meu avô. Tivemos que limpar o samar, pois um tio meu, o filho mais novo dela, morava do outro lado do país. E mesmo pegando voos, as escalas eram demoradas. Bom, eu fui em casa tomar um banho, comer alguma coisa e tentar descansar, pois eu estava muito abalada. Assim que retornei ao velório e entrei na sala do velório da igreja, onde minha avó, pois minha avó era católica, apostólica, fiel. Qual não foi o meu susto ao ver... Peraí. Assim que retornei do velório e entrei na sala do velório da igreja, onde minha avó era católica, apostólica, qual não foi o meu susto ao ver. Eu me tremi toda. Em questão de segundos, a imagem desapareceu de minha vista. Você viu quem? Ao entrar na sala de velório, me deparei com a minha avó ao lado... Ah, viu a avó. Ao entrar na sala de velório, me deparei com a minha avó ao lado da minha madrinha, que estava ao lado de suas colegas da igreja, rezando o terço. Minha avó estava ali, em pé, com os cabelos pretos, curtos, em cima do ombro, seu blazer e sua saia toda branca, com sua faixa do sagrado coração de Jesus, o grupo de oração que ela participava na igreja. Era exatamente a mesma roupa que ela estava no caixão. Então, ela olhou para mim sorrindo, como se estivesse se despedindo, e num piscar de olhos, ela sumiu. No terceiro e último dia de velório... Nossa, ficaram três dias esperando o filho, é isso? No terceiro e último dia de velório, às três da tarde, horário do terço, que ela sempre rezava, já se encontravam a postos lá fora, o pessoal encarregado de levar o corpo para o cemitério. Do jardim de minha avó, trouxe um botão de rosa menina e um ramo de jasmin. Botei em sua mão e falei para ela que o botão tinha desabrochado no dia em que ela foi para o céu. Logo, o pessoal encarregado pelo enterro anunciou a mais triste e doída frase. Cinco minutos para fechar o caixão. Qual não foi meu desespero por não poder vê-la mais? Fui retirada novamente do ambiente. Fecharam o caixão e foram para o cemitério. Dessa vez, eu consegui participar do enterro, porém sempre muito triste. Bom, e se completou a promessa que meu avô fizera naquele sonho, de que ele tinha voltado para buscar minha avó. Ela foi enterrada na gaveta em cima da dele. Após isso, vi muitas vezes os dois em sonhos. No dia do ocorrido, não pensamos muito sobre como eles estavam se sentindo e quão bom foi eles irem para o céu. A morte não é o fim, mas sim o recomeço. Ali acabam-se as dores, as tristezas, mas o que não acaba nunca é o amor. Assim como se uniram em matrimônio no mês de maio, eles se uniram na vida eterna no mesmo mês. Maio. Amor além da vida. Bom, Ana, esse foi mais um relato, o mais sofrido da minha vida. Escrevi ele aos prantos, pois sempre que me lembro, sinto saudades dos meus avós e que Deus os tenha. Novamente, um beijo para você, para o Matheus, para os rampirinhos e para os pets. Sua voz é um calmante para mim, Ana. Trabalho todos os dias maratonando seus relatos. Que legal, muito obrigada. Um beijo para você. E eu já vi vários casos, assim, que quando tem um casal que viveu muito tempo, como ela disse aqui, foram 53 anos de casados. Muito tempo junto, assim, quando um vai embora, o outro logo vai. Eu, se não me engano, foram os avós de uma colega minha de classe, no colegial, que foi isso também. Eu acho que eles foram casados por 60 anos, se não me engano. Quando, não lembro se foi o avô ou a avó que faleceu primeiro, uma semana depois o outro faleceu. Foi uma semana de diferença entre um e outro. Parece, assim, que chega a ser combinado, sabe? Foi assim. Bom, cadê vocês?